Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos aqui para responder mais uma TV Saúde Quanto e eu tenho uma pergunta muito interessante, é uma pergunta longa, mas com conteúdo muito especial, do Daniel Cartacho Penalva. É o seguinte, o que aparentemente pode parecer um defeito de uma pessoa pode na realidade se transformar na sua maior qualidade ou virtude. Isso tudo se essa mesma pessoa soubesse amar. E se respeitar, se valorizando, enfim. Afinal, o que é o normal, o imposto pela sociedade? O que vale é ser feliz e amarmos. Parabéns, Wallace Lima, pelos seus vídeos e pelo trabalho que você realiza. Só pessoas com verdadeira sensibilidade podem ajudar o próximo, pois conseguem entender a dificuldade da vida e dar um passo além de si mesmos. E você o faz de forma muito consistente. Na realidade, é só o amor e só ele transforma e é verdade. Você poderia fazer um vídeo sobre isso? Fica a sugestão. Grande abraço. Olha, muito boa a sua reflexão. O amor é esse potencial que nós temos de olhar no outro e ver também o potencial que ele tem de ser humano e de auto-transformar-se, de fazer o bem. Ou seja, todo o ser humano, por mais profundo que seja o seu estado de ignorância, ele tem dentro dele uma luz. Ele tem dentro dele algo que pode levar ele a um próximo nível, a um nível que ele possa contemplar todas as suas potencialidades. No entanto, você tocou num outro aspecto aqui, onde você pergunta, afinal, o que é normal, que é imposto pela sociedade? Tem um pensador, um filósofo, eu não me lembro exatamente qual é a profissão dele, que eu admiro muito o Pierre Weyer, é um francês que morou no Brasil durante muito tempo, e ele escreveu, junto com o Roberto Crema, um livro chamado Normose. E ele fala exatamente o que é a normose. É a patologia da normalidade. Então, as pessoas, muitas vezes, estão doentes de serem normais, fazendo o que a gente chama de comportamento de boiada. Todo mundo faz a mesma coisa. Se você perguntar às pessoas, muitas vezes, por que você está fazendo isso? Não, sei lá por quê. Todo mundo faz isso. Estou aqui, seguindo o fluxo. E, muitas vezes, esses comportamentos são maus hábitos alimentares, são estilos de vida sedentários, são estilos de vida que levam as pessoas a adoecerem, são estilos de vida que levam as pessoas a se colocarem para baixo, ou seja, estimularem diariamente pensamentos que envoluem, e que não evoluem, que fazem a pessoa evoluir, mas sim evoluir, ou seja, sentimentos que levam, pensamentos que levam as pessoas a estarem em um processo de auto-sabotagem das suas potencialidades, entendeu? Então, certamente, o que é normal não significa que é o melhor, que é o certo, que é o bom. Então, cada ser humano precisa se reconhecer na sua individualidade e parar de se comparar com os outros. Não tem duas pessoas iguais, como não tem duas árvores iguais, não tem duas flores iguais. Ou seja, na verdade, o universo está o tempo todo nos colocando a oportunidade da diversidade, para perceber que, na verdade, na diversidade se manifesta essa beleza, essa grande dança cósmica do qual nós fazemos parte. E nós estamos aqui exatamente para nos conectar a essa dimensão amorosa, de querer fazer o bem, de querer agir de maneira íntegra, de maneira honesta, de se alegrar com o sucesso do outro, com o crescimento do outro. Porque quando a gente faz isso, quando a gente reverbera o amor em torno da gente, nós criamos também as melhores condições para que a gente expresse aquilo que o outro está expressando da melhor maneira possível. Ao contrário, quando você está na inveja, está na queixa, está na reclamação, você está atraindo aquilo que você não quer para a sua vida. Então, acho que é muito boa essa reflexão, que você possa fortalecer esse amor dentro de você, que você possa trazer propósito, significado para a sua vida, você que está me ouvindo, para que você possa, nessa busca de significado, de propósito, você possa entrar no jogo da vida, na perspectiva de ser um vencedor, porque nós estamos aqui para aprendermos a vencer. Mas vencer, sobretudo, a nós mesmos, a você mesmo. Pare de querer vencer os outros. A grande luta, a grande disputa está no seu interior. Se você gostou, deixe aí a sua curtida, o seu comentário. E se esse tipo de assunto é algo que você queira se aprofundar, no início de 2017, eu estarei lançando a sétima turma do meu curso De um Salto Quântico na Mente, onde eu ensino exatamente esse passo a passo, integrando conhecimentos da física quântica, da física moderna, da neurociência, da epigenética, para exatamente empoderar você e levar você para esse nível de amorosidade, de transformação. Um grande abraço e, se você tiver uma pergunta, deixa aí, quem sabe, na próxima segunda-feira, eu estarei respondendo na TV Saúde Quântico. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri